Olá pessoal, eu sou a Aninha e vocês me encontram nas redes sociais descritas no box desse vídeo. A box de hoje é da caixinha Turista Literário do mês de junho. No mês de junho o Turista Literário completou dois anos de vida e eu acredito que essa caixinha esteja bem especial. Ao abrir a caixinha do Turista Literário a gente sempre encontra o guia de viagem que nos diz para onde a gente vai viajar no mês. Então a viagem desse mês é Polo Luz da Lua. Vem um selinho para a gente colocar no passaporte que a gente recebe no início de cada assinatura. Eu inclusive no mês passado completei um ano de assinatura, então já estou indo para o meu segundo passaporte. Vou colocar o primeiro selinho do meu segundo passaporte. É um selinho sempre transparente, então fica mesmo como se fosse um carimbo. Turista Literário, para quem não sabe, é uma mystery box literária onde todos os meses a gente recebe um livro surpresa e mais itens que vão estimular algum dos cinco sentidos. E sempre também além desses itens que vêm na caixinha, também é escolhido a dedo músicas que vão fazer parte de uma playlist que também é enviada para cada associado. Bom, abro a caixinha e já me deparo com um presente. Com certeza esse aqui deve ser o presente de aniversário, porque lá no Turista Literário é assim, né? As meninas completam dois anos, mas quem ganha presente é o associado. Vamos ver, me parece uma pastinha plástica e já achei super gracinha essa pastinha. Olha gente, que coisa mais bonitinha. É uma pastinha de aproximadamente tamanho A5, um formatinho assim mais retangular. Eu acho que ela é um pouquinho maior que uma folha A5. Tem uma aba de fechamento, com encaixezinho. Veio um cartãozinho dizendo É uma enorme alegria receber você em nosso balão de aniversário. Antes do embarque, queremos te presentear com esse mimo que criamos para agradecer sua presença. Aproveite essa pasta para guardar passaportes, guias de viagem, tags, documentos ou marcadores de livro em viagens dentro ou fora dos livros. Obrigada por viajar com a gente. Com amor, equipe Turista Literário. Nossa, gostei muito. É um plástico bem rígido, de excelente qualidade, com estampa toda de carimbos de viagem. Tá super aprovado. Eu acredito que todos esses carimbos aqui sejam os selinhos que foram utilizados ao longo dos dois anos de viagem do turista. Muito bacana o presente. Bom, o papel de seda desse mês é verde. Vamos ver o que que veio. Ao abrir o pacote, a gente já se depara com a tag explicativa, onde vai explicar cada um dos elementos que compõem a caixinha. Então aqui, ó, muitos saquinhos azuis. Acredito que esse seja o souvenir, porque além dos itens, sempre vem junto um souvenir pra acompanhar a leitura do livro. E o livro propriamente dito. O livro da caixinha do mês de junho é esse aqui. Os Noivos do Inverno, da editora Morro Branco. Não sei nada sobre esse livro. Na lombada do livro tem o balãozinho do turista literário. Aqui atrás também tem o selinho do turista literário. Olha, aqui fala que é livro 1, então provavelmente pode ser uma trilogia, uma série, enfim. Deixa eu dar uma lida na sinopse pra ver se eu consigo entender sobre o que que é. Bom, pessoal, fui dar uma olhadinha na sinopse do livro, conhecer um pouquinho mais sobre a autora e sobre o livro em si. E me deparei com uma cartinha de agradecimento das meninas que são responsáveis pelo turista literário. Agradecendo por esses dois anos de viagem, contando um pouquinho da história delas e o quanto de amor elas colocam em cada caixinha. Muito obrigada, meninas, pela cartinha. Bom, junto com o livro veio o marcador de página, li rapidamente e já descobriu algumas coisas. O livro é de uma autora francesa, Christelle Dabos. Ele é um livro que pode ser comparado, está no mesmo nível, segundo os críticos que escreveram sobre ele, ao de Harry Potter. Então ele é um livro de fantasia que tem uma protagonista que se chama Ophélie. A Ophélie inicia uma aventura pra acompanhar o seu futuro marido, ou seja, o noivo dela. E talvez por isso, né, que o título do livro seja esse, Os Noivos do Inverno. Então é uma história de fantasia. Internamente o livro tem uma arte muito bonita. A folha de rosto do livro também é ilustrada, com a mesma imagem que a gente tem na capa, mas em preto e branco. O papel do livro é o papel do tipo pólen, então aquele papel que é mais agradável à leitura. E aqui na parte de trás a gente vai ter o índice e também uma arte que faz alusão à estação do ano, o inverno. Bom, enfim, agora eu vou ter que ler pra saber qual a minha opinião sobre este livro. Mas vamos ver quais os itens que estão acompanhando o livro neste mês. Temos aqui esse primeiro item. Olha, é uma água de lençol de rosas brancas. E aqui na tagzinha explicativa fala para sentir o aroma das rosas brancas que adornam os jardins de luz da lua, né. Então, luz da lua é o local para onde a gente vai viajar com este livro. É o cenário dessa história. Outro pacotinho aqui. Óculos de Ofeli, máscara de dormir. Ah, deve ser aquelas mascarazinhas que a gente coloca para descanso. Ah, isso mesmo. Olha só, bem divertida essa máscara, né. Acredito eu que seja a Ofeli. Já sabemos que é uma personagem que usa óculos. Olha que lindo que estão os olhos. Vamos ver qual a explicação sobre esse item. Óculos de Ofeli, máscara de dormir. Materializamos os óculos de Ofeli, que praticamente fazem parte dela, para você também usar sobre os seus olhos. Mas em forma de máscara para dormir. Achei bem divertida a máscara. É de um neoprene bem fofinho. Muito bacana. E por último, penso eu que é o souvenir de viagem. Olha que linda que está a arte dessa bolsinha aqui. É a mesma arte que tem na capa do livro. E me parece aqui que é a Ofeli com o noivo. Vamos ver o que é. Fechinho aqui. Ah, eu acho que é aquelas necessárias de viagem. Que a gente pode colocar os itens e pendurar na porta do guarda-roupa, no hotel, enfim, onde quiser. Deixa eu ver aqui a explicação. Nossa, bem fundinha. Nossa, cabe muita coisa. Olha, gente, cabe bastante coisa. Bem legal. Suvenir. Necessário de viagem à Aurora Boreal. Como bons turistas literários que somos, a gente ama viajar, não é mesmo? Então, em nosso aniversário de dois anos, desenvolvemos um souvenir especialmente para acompanhar você em suas viagens fora dos livros. Ah, que legal. Muito bacana. Gostei bastante. Acho que é um item bem útil. Então, essa é a caixinha do turista literário do mês de junho. Caixinha comemorativa de dois anos de existência da marca. Veio o livro para estimular a visão. Para estimular o olfato, veio água de lençol de rosas brancas. Para estimular a audição, a playlist que pode ser acessada através desse QR Code que fica no verso do guia de viagem. Veio também máscara de dormir para estimular visão e tato. O souvenir deste mês era uma necessaire para a viagem. E como essa era uma caixinha comemorativa, todas as pessoas que adquiriram a caixa ganharam de presente uma pastinha plástica. Seguimos conversando nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos!